Oi, oi, minhas amigas. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Vamos fazer uma aqui e falar hoje, gente. Estamos precisando falar de uma coisa. E antes de tudo, gente, antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês, gente, que eu não vim aqui me justificar. Porque tem muita gente que é assim, ai, Sabrina, você fica cheia dos justificativos. Mas, eu não vim aqui me justificar porque, gente, é como eu sempre falo e sigo falando. O excesso de peso só prejudica a mim. Mais ninguém. Só a mim, né? E é isso que eu queria começar falando. Então, amigos, tá chegando aqui no canal a primeira vez. Não esquece muito de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Mandar esse vídeo aqui pra sua amiga pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Gente, eu queria começar esse vídeo, né, falando também pra vocês a segunda coisa. Eu leio todos os comentários. Às vezes, eu não consigo responder todos vocês. Inclusive, estou meio ausente aqui do YouTube. Que são de responder, gente? Porque eu realmente tô corrida por causa das coisas do casamento. Mas eu leio tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Eu vou ler e vou começar da coraçãozinho os comentários de vocês todas. Porque aí, vocês sabem que eu li, né? Gente, mas deixa eu falar pra vocês. Eu tenho acompanhado muito aqui no YouTube e nas outras plataformas também. Que eu não emagreço. Que quando eu chego a uns 120 quilos, eu volto a engordar tudo de novo. Tem gente que fala que já me segue há 30 anos. Brincando. Tem gente que fala que já me segue há 2 anos. Porque sabe o que acontece, gente? A minha primeira publicação lá do Instagram tem, acho que, mais de 4 anos já. Só que eu editei a legenda. Então, muita gente pensa que o meu processo de emagrecimento, desde 2021, 2020. Na verdade, não. Porque eu comecei a expor na internet. E comecei o meu processo de emagrecimento, gente. Foi em setembro de 2022. Mas, enfim. Faz muito tempo já. Mesmo assim, né, gente? E aí, eu entendo super justificativo. Tem muitas amigas que não falam de maldade. Querem saber mesmo de curiosidade. E pra se inspirar também, né, gente? Porque uma vez que eu tô aqui na internet. Expondo a minha vida. E óbvio, gente. A gente vê o outro na internet. Eu falo por mim. A gente se inspira, não é verdade? Eu mesma. Eu gosto muito da Virgínia, gente. Muito. A Virgínia, esposa do Zé Felipe. Eu gosto muito. Eu acho ela muito rata astral. E eu respiro nela. Então, eu acredito que tem muitas meninas que se inspiram em mim. Que me mandam muito mensagem de carinho, de amor. E eu fico muito grata. Eu fico muito feliz por isso. Só que, em contrapartida, gente. Eu me comprometi a passar por um processo de emagrecimento. Só que eu não imaginava que ia ser tão difícil. Por quê, gente? Eu vou contar pra vocês. Quando eu decidi compartilhar aqui nas redes sociais. Eu falei. Bom, eu vou emagrecer. Eu tô focada. Eu vou compartilhar aqui resultados. Eu vou inspirar meninas. Só que, gente. Falar pra vocês. Nessa época, eu nem imaginava que eu ia trabalhar com internet. Porque eu tava fazendo a faculdade. Eu fui indo e tal. Só que, gente. De setembro de 22 pra cá. Tem um ano e meio. E, além de tudo, veio os trabalhos. E tem gente que fala assim. Ah, Sabrina. Foram as publicidades que tiraram o foco de você. Não, gente. Na verdade, tudo tem um porquê. Né? Só que, quando eu comecei a compartilhar aqui, gente. Como eu tava falando pra vocês. Eu pensei que ia ser igual o meu primeiro processo de emagrecimento. Que eu tive em 2018. Eu pensei que ia ser rápido, gente. Eu pensei que ia ser tranquilo. Eu pensei que ia ser normal. Que eu ia começar e ia terminar em coisa de um ano. Porque, né, gente. Cem quilos pra perder. Né? Então, eu pensei que ia ser um ano. Um ano e meio. Sei lá, gente. Eu tava com outra pretensão. Só que não foi assim que aconteceu. Porque, gente. Em 2018. Eu tinha 18 anos. 17 anos. Tinha 17 anos. Eu não tinha nem um terço das preocupações que eu tenho hoje em dia. Eu não tinha depressão, gente. Vocês entenderam? Não tinha nada do tipo. Eu tinha que emagrecer. Não quem não tenha depressão, que seja fácil. Não é. Mas eu pensei que ia ser mais simples, gente. Eu errei muito. Sabe? Eu errei muito. Eu pensei que eu não ia ter reganho. Eu fiz coisas que eu não deveria fazer, por exemplo. Ou magra juntos. Eu podia ter adiado. Eu podia ter deixado pro depois do emagrecimento. Porque muita gente não entende. Tem gente que acha que eu sou coach de emagrecimento. Mas, na verdade, eu nem opino em questão de alimentação no Magra Junta. Sabe, gente? Então foi tanta coisa. Mas eu errei. Eu não sabia desse mundo de internet também. Mas não tô falando que eu sou leiga, não. E não tô falando que eu não ganhei dinheiro também, não, gente. Ganhei. Nunca trapaceei, né? Essas coisas. Porque o Magra Junta tem todo o nosso respeito. São profissionais incríveis que estão lá. Só que eu divulguei, né? O meu projeto. Só que eu não sabia, gente. Que eu ia reganhar peso. E ganhar peso tantas vezes. Quando eu comecei a postar o peso... Eu não tô falando aqui no YouTube, gente. Aqui no YouTube é tudo muito tranquilo. Mas quando, gente, eu comecei a postar peso semanal... Gente, eu jamais me imaginaria que as pessoas gostavam tanto. E que ia tomar a proporção que tomou. E quando eu parei, também não imaginei. Porque eu falei assim... Nossa, eu lembro direitinho. Muito leiga. Eu tenho muito pra aprender, gente. Em novembro, que eu fui viajar. É, eu viajei em novembro. Final de novembro. Foi final de novembro. No mês de dezembro eu mudei de casa. Mas lá no final de novembro eu falei assim... Eu não vou postar o peso. Porque eu vou viajar pra Gramado. Eu quero experimentar a culinária de lá. Acho que eu não volto em Gramado tão cedo na minha vida. Então eu não vou me pesar. Vou ficar umas duas semanas. Porque depois eu ia mudar de casa. Eu viajei pra Gramado. Depois eu ia me mudar de casa. Não, eu sabia que isso tudo muito corrido. E aí, gente. E aí foi... Virou uma bola de neve a minha vida. Não é a minha vida, sabe, gente. Porque a vida de todo mundo é uma bola de neve. Mas eu falo assim, gente. Eu não consegui voltar pro emagrecimento. Eu não consegui. E nisso tudo, gente. As minhas amigas na internet. Como é que elas estavam me cobrando? Mas, por exemplo. Não é todo dia que você vê meu store. Não é todo dia. E aí, eu comecei a receber muitas mensagens. Saiu o peso. Como que tá? Eu falei assim, bom. Gente, eu sabia que não tava emagrecimento. Eu não tava dando dieta. Nesse meio tempo ali de janeiro. Eu falei, bom. Eu vou voltar. E depois eu começo a compartilhar com as meninas de novo. Só que nada deu voltar. Ai, gente. Eu fiquei sem foco. Fiquei toda estranha. Errei muito. Fiquei toda... Como se diz, gente. Toda cagada, né? Eu vou falar. Aí, foi muito difícil. Porque eu ficava com essa cobrança minha interna, né? Pensei em parar. De postar um tempo na internet e tudo mais. Em voltar da aula. Eu com o Anderson chegou a olhar a aula e tudo mais. Só que eu falei assim. Tá tudo tão complicado. Não vai adiantar nada. Eu fugi do meu problema. E aí, eu continuei, gente. Estou continuando. Eu tenho compartilhado no Instagram. Aqui eu posso até fazer um vídeo. Que eu mudei de nutre. Mudei de psicóloga. Não por culpa das profissionais, né, gente? Elas são excelentes. Mas só pra eu mudar os áreas mesmo. Porque eu acho que esse negócio, gente, de psicólogo, profissionista, médico. Quem faz é a gente também. Eles dão a instrução. Se a gente não melhorar, eles não fazem o que aconteceu. E aí, gente. Eu fui tentando me reestravelhecer de novo, né? E aí, já vai fazer mais de 40 dias. Porque eu não tenho nenhum episódio de confissão no meu altar. Nossa, gente. Que vitória. Eu falei pro André. Eu falei assim. Ai, amor. Eu tô um pouco melhor pra compartilhar. Eu acho que eu dou conta, né? E eu gosto muito, gente. De trabalhar assim na internet, tá? Me dá um retorno legal. E eu gosto muito de compartilhar a minha vida. Sempre tive muita vontade. Bati um milhão de amigas e seguidoras. No Instagram. Aqui no YouTube. Nós fomos de muitas amigas. Quase 300 mil. E aí, eu falei assim. Gente. Por que que eu tô, né? Jogando meus sonhos também pro ar. Por uma fase que eu tô passando. E assim. Em junho do ano passado. Eu tive um reenganho de peso. E em janeiro desse ano também. Eu vou compartilhar com vocês, gente. O peso. Eu venho contar pra vocês um pouco mais. Só que assim. Eu fui ficando muito frustrada. Sabe, gente? Com esse pensamento de. Nossa, eu não sei por nada, né? Porque eu ganhei peso. Eu ganhei peso no mês. É normal. Mas duas. Ai, ai, ai. Aí eu comecei a rir de nervoso mesmo. Porque, gente. Já foi pra vocês, né? E vou falar de novo. Ser gordão é uma bosta. Tudo ruim, né? Aí. E além de tudo, gente. A pressão na cabeça mesmo. Que eu queria compartilhar. Pescar despostinhos com vocês, né? Eu gosto de me falar de coisa boa. Porque quando a gente tá pra baixo e tudo mais. A gente não consegue, né? E aí, amigas. Mas eu acho que Deus é tão bom. Deus é imediatado no mundo. Depois que eu fiz essa troca. Eu vou me falar pra vocês também. Que eu tô numa dieta mais low carb. E eu vou fazer um vídeo comigo no low carb. Já faz mais de 40 dias. E eu tô feliz que eu tô emagrecendo esses 40 dias. Só que eu não tô compartilhando, gente. Justamente por conta disso. Porque eu tenho medo de reganhar peso de novo. Sabe? Então, na hora que eu tiver baixado os 120 quilos. Tiver baixado o mês. Na hora que eu tiver, sabe? Preparado eu venho compartilhar. Porque eu tenho plena ciência. E muitas amigas me seguem aqui. Querem ver meus resultados. Ficam felizes, né? Quando vem a minha vitória junto comigo. Se inspiram. Só que assim, gente. Não tem como eu vir aqui compartilhar com vocês. Sendo que eu não tô muito bem. E que eu tenho esse medo de reganhar peso de novo. Vamos supor que eu venho aqui compartilhar com vocês. Gente, ó. Eu tô fazendo low carb. Mudei de nutricionista. De psicóloga. Emagreci 30 quilos. E tô feliz na vida. Só que se eu tiver ainda com essa segurança, gente. Eu não tenho que compartilhar. Porque enquanto eu não tiver certeza. A gente vem com o psicológico. Tá bom? Pra falar pra vocês, assim. É... Tô bem. Tô melhor. Coisas deram certo. E eu acho que daqui pra frente, né. Eu não vou mais reganhar peso. Nem nada do tipo. Gente, eu tô trabalhando isso de psicóloga. E tô trabalhando muito forte. Por isso que eu venho com essa honestidade pra vocês. Tô falando até com a psicóloga isso pra ela. Fulana. Não vou falar o nome dela, não. Porque ela não tem rede social. Eu trabalho na rede social. Eu queria compartilhar o peso com as meninas e tal. Comentei com ela. Ela falou assim pra mim. Sabrina. É... Tem certeza, né. Tão tempo. Nem você tá confiando em você. Então, gente. Como eu gosto muito de estar aqui com vocês. Não só compartilhar meu emagrecimento. Mas na minha vida, no geral. Eu vou deixar mais uns dias, assim. Meu peso do nosso. Comigo. Até eu ter essa confiança. Sabe, gente? E sim. Eu quero a maçã bem rosada mesmo. Porque eu vou fazer um trabalho. Eu gosto bem pesadinha. Deixa eu olhar pro espelho. Ficou do jeito que eu precisava mesmo. Sabe, gente? Enfim. Eu tava falando aqui, meninas. Do quanto eu quero agora deixar isso mais comigo mesmo. Eu sei que vocês gostam muito do peso. Mas, ó. Quem gosta de mim, rezem por mim, viu, gente. Pra que eu consiga me estabelecer. E depois vim compartilhar com vocês. O peso tudo certinho. Que eu esteja bem também, né. E eu tô muito feliz, gente. Eu quero vim compartilhar com vocês. Que eu parei de tomar meus remédios antidepressivos. Vim compartilhar com vocês também. Porque eu tive uma crise depressiva muito forte. Acho que não vai fazer nem 40 dias. Por conta do que eu tinha tirado os remédios. Então, tudo isso influencia. Mas eu tô muito feliz, gente. E eu acho que o peso é só uma questão de... Um tempinho agora mesmo. Pra... Pros resultados voltarem a aparecer, né, meninas. Vocês repararam que o meu rosto aumentou um pouco, né. E tudo. E às vezes quando eu leio eu fico um pouco triste. Mas é a verdade. É a verdade. E é por isso que não tava aparecendo tanto. Mas eu tô muito feliz, gente. De ter conseguido, né. Parar com os remédios. E... Era uma coisa que eu queria há muito tempo. E que bom que eu tô conseguindo. Eu tenho certeza que Deus vai abraçar cada dia mais. Nós vamos ser muito livres do peso. Eu não sou... Eu tenho total ciência. Igual eu disse pra vocês. Hoje em dia, olhando. Eu me arrependo de ter feito magra juntas. Não me arrependo de ter feito magra juntas. Mas de ter divulgado. Da forma que eu divulguei. É... Mas não tenho peso na consciência. Porque todas as meninas que participaram. Tiveram oportunidade de estar com as profissionais. Que eu confio, né. Muito, inclusive. Que a Ana e a Luana, psicóloga. Todas elas são profissionais incríveis. Gente, são profissionais. Sabe aquelas caras? Que elas são muito boas. E... As meninas foram muito bem assistidas. Por um valor ok. Mas... Agora eu vou dar uma... Não vou parar de falar de emagrecimento. Porque é algo que faz parte da minha rotina. Mas é mais pra dar esse parecer pra vocês. Pra pedir desculpas também. Ai, gente. Que vergonha. Tô parecendo que as blogueiras querem canceladas na internet. Não tô de roupa branca por causa disso não, gente. Que coincidência. E... Nossa, gente. Total coincidência mesmo. É... Porque eu começo a gravar o vídeo de maquia e falda. E eu não sei como que eles vão tomar. Mas, gente. É isso. E eu amo conversar com vocês aqui no YouTube. Tava falando e vou terminar. Pedi desculpas pra vocês. A todas que se sentiram... Não sei, gente. Como eu falei pra vocês. Não me vim... Me justificar. Mas... De alguma forma. Muitas amigas se inspiram, né. E é mais... É isso mesmo. Eu tô me cuidando muito bem também. Eu acho que isso é uma parte muito importante. Tô me cuidando muito bem. Cuidando de mim. Da minha saúde. E isso não tem preço que pague, né, gente. Não tem preço que pague. Então, amigas. Cuidem de vocês também, tá. Na vida, muitas pessoas chegam. Muitas pessoas vão embora. E muitas coisas passam. Quem sabe, gente. Daqui a pouco tempo... Vou estar vibrando com vocês no meu crescimento, né. Porque eu queria tanto, gente. Casar magrinha, né. Ai, ai, vocês... Não vai dar. Não vai rolar. Vou casar um pouco mais magra. Mas, assim... Mais magra não, né, gente. Um pouco menos gorda. Mas vou casar feliz. É a vida real acontecendo, gente. Né. Às vezes é uma maquiagem que a gente faz. Que a gente fica muito boa. Gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir muito o vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá bom, amigo? E se Deus quiser, vai sair vídeo desse canal todo dia. Pra gente falar de emagrecimento. Pra gente falar sobre moda. Sobre make. Sobre look. Sobre receita. Que a gente gosta também, né, gente. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.